Olá pessoal, tudo bem com vocês? E quem fala é o Sensei Eduardo e hoje o Levinista mais uma videoaula, ok? Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar os três chutes que nós estamos trabalhando há algum tempo, ok? Nós trabalhamos o Mauashi, Maigiri, Mauashi, Tildan e Jodan e Kizami, Mauashi, Tildan e Jodan, ok? Nós trabalhamos esses golpes, né? Que eles são muito usados em campeonatos, são golpes muito eficientes, ok? Tem outros surtos também, só que eu ainda não ensinei para vocês, porque ele é mais avançado. Daqui a um tempo eu passe irei a estar passando esses golpes para vocês, ok? Bom, hoje nós vamos aprender os três chutes juntos. Na verdade, vamos relembrar, né? Às vezes você pode usar isso dentro da luta já, muitas pessoas usam, né? Geralmente é usado como uma finta, ok? Mas hoje nós vamos fazer mais para nós podermos lembrar, né? Podermos ver quantos chutes que nós temos, né? A possibilidade de chutes. Então isso é muito importante, ok? Então, bora lá. Vem! Possa! Xamini! Vem! Tem escotejinho? Treni! Vem! Possa! Bora lá, aguarda. Bom, vamos fazer apenas três chutes, ok? Magheri, certo? Vamos fazer Kizami Magheri, Kizami Mawashi, Tchudan e Kizami Mawashi, Jordan, ok? Então, bora lá. Isso vai ser os três juntos, certo? Não vai ser cada um não, cada uma contagem, os três chutes, ok? Vamos fazer pequenas séries, porque é muitos chutes, ok? Vai ser bastante. Bora lá, então. Eit! Entenderam como vai funcionar? Magheri, Mawashi, Mawashi. Então, Magheri, Mawashi, Jordan. Mawashi, Jordan. Três chutes, ok? É complicado, mas eu sei que vocês dão conta, ok? Bora lá, então. Preparou? Ech. Neap. Sum. Shift. Go. Brok. Shift. Hatch. Kio. Jop. Jop. Muito bem. Vocês viram o quanto é rápido, né? O quanto é complicado fazer, ok? Trocar a perna. Preparou? Ech. Knee. Sam. Shift. Go. Brok. Chit. Hatch. Kio. Joe. Muito bem, pessoal. Pessoal, esses são os três golpes, os três chutes que nós estamos trabalhando hoje, ok? Eu mais trabalhei esse copo com vocês, para vocês conseguirem ver as possibilidades de finta, ok? Dentro do chute. É muito importante você saber que na luta você pode, sim, usar dois tipos de chute juntos. Você está lutando, você está lutando, finta o maigueri e chuta o mawashi, tanto o Chudan quanto o Jodan, ok? Resiste, né? Resiste, né? O Yoko. Você levanta, um e dois. Pessoal, pressionou, voltou. Eu já vi pessoas usarem uma wash, não deu? Pum. E oco, ok? Então, fiz mais esse vídeo para a gente poder se dar uma, na verdade, uma treinada do nosso chute, né? E também poder trabalhar do nosso lado de chute, que a gente sabe que a gente pode usar finta de chute, né? Temos várias possibilidades, né? De várias alturas, de vários jeitos. Isso é muito importante que nós sabemos usar os nossos chutes dentro da luta, ok? Porque vocês perceberam que tem de curta, de média e longa e muito longa distância, ok? Não é... Cada chute existe uma distância. Então, o chute é muito importante, ok? E como eu falei para vocês, na hora do chute, existem várias possibilidades de como você usar. Pode usar com um kizame, um guiaco. Você pode usar da forma que eles têm para vocês aqui agora. Chutou o magueirinho, não deu. A pessoa voltou. Chuta o mawashi, o dã, ok? No meu caso, às vezes não é sempre, né? Nos casos dos nossos professores também, né? Usam, talvez, o ura mawashi, que é um chute circular, certo? Então, é muito importante vocês treinarem esse tipo de treino. Vocês executarem corretamente esses treinos, ok, pessoal? Então, muito bem. Vocês vão treinar em casa agora. Vocês vão fazer duas séries. Uma de cada lado. Dez movimentos de cada lado. Da forma que a gente fez, rápido. Porque esses movimentos, esses chutes, vocês já fazem, ok? Então, bora lá, então, pessoal. Preparou? Aperto o play para poder parar. Stop. E pode começar. Muito bem. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da velocidade dos nossos chutes, né? Espero que vocês tenham prestado muita atenção na questão de como chutar, de levantar o joelho, de como você pode executar o chute. Tudo isso é muito importante, ok? Então, muito bem, pessoal. Bom, Bushido. Bushido. Um, honra. Dois, lealdade. Três, seriedade. Quatro, coragem. Cinco, bondade. Seis, humildade. Sete, justiça. Oito, respeito. Nove, autocontrole. E... Até a próxima, pessoal. Deixe o seu like, curta bastante e compartilhe, ok? Oss... Oss... Oss...